Música Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida, a todos que estão chegando no nosso Café com Deus e o Pastor Lucas. Prepare aí o seu copo com água, prepare aí sua peça de roupa, prepare aí seus documentos porque daqui a pouquinho eu quero realizar uma oração pela sua vida. Se você passa por problemas, se você se encontra desenganado pela medicina, talvez você já bateu em muitas portas. Eu quero orar pela sua vida, orar por esse problema em nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos que me acompanham pelo YouTube. Se você não é inscrito ainda nesse canal, inscreva-se para que você venha receber conteúdos que certamente vão edificar a tua vida em o nome do Senhor Jesus. Lembrando que nós estamos vivendo já o mês, não terminou, hoje dia 30, mas nós já estamos vivendo a fé do mês de julho, o mês das boas ideias. A Bíblia fala que Deus apareceu a Salomão de madrugada e disse a Salomão, pede o que tu queres. E Salomão pediu a ele sabedoria, pediu a ele discernimento, pois ele disse, não passo de uma criança, como posso governar um reino tão grande, um povo tão numeroso, e Deus disse, como não pediste a morte dos seus inimigos, não pediste riqueza, nem glória, nem longevidade, tudo isso te darei. Esse mês de julho nós vamos viver os cinco domingos das boas ideias. Eu estou consagrando esse azeite todos os dias, todos os dias. E domingo, na primeira, primeiro domingo desse mês, vamos viver a Santa Ceia e eu quero ungir todas as pessoas que estiverem conosco. Talvez você está aí sem saber o que fazer, que rumo tomar, qual a decisão, qual a direção. Olha, não tome nenhuma decisão sem antes você estar conosco. Nesse domingo, às sete horas da manhã, aqui na nossa sede em Ascurra, ou então às nove e meia da manhã, em Indaial. Venha viver essa fé, venha buscar de Deus, sabedoria, boas ideias, para que você venha desenvolver mais ainda na sua vida, seja ela financeira, seja familiar, seja qual for a área que você queira desenvolver. Nos próximos cinco domingos, nós estaremos buscando de Deus, buscando de Deus, boas ideias, sabedoria, discernimento, para que venhamos vencer. A Bíblia diz, os nascidos de Deus vencem o mundo. E quem são os nascidos de Deus? Não aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Por isso, nesse domingo, convido você a participar da Santa Ceia, a viver com a gente essa fé, a busca do Espírito Santo. Tenho certeza que a tua semana será uma semana abençoada, de bênçãos, de vitórias e também de boas ideias. Muito bom dia a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus. E o pastor Lucas, prepare aí o seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, documentos, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé em nome do Senhor Jesus. Vamos com a canção? Já já eu volto com a palavra abençoada para a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Bom dia a toda a nação escolhida de Deus. O Senhor, o Senhor se lembrou de mim. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos. Tua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escurida. Tua presença me conforta, sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o tempo, com todo o tempo, com todo o fogo que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o tempo, com todo o tempo Tu és tão bom. Com todo o tempo, com todo o tempo Tu és tão bom. Tua bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, me seguirá Senhor. e com todo o tempo me seguirá Senhor. de Deus és fiel em todo o tempo em todo o tempo tu és tão tão bom com todo o fôlego que tenho eu cantarei da bondade de Deus eu cantarei da bondade de Deus graças a Deus muito bom dia que Deus abençoe a vida de todas as pessoas eu cantarei e contarei as bondades de Deus sabe por quê? porque Deus Deus ele é fiel em todo o tempo a palavra de Deus ela não cai ao chão muito menos ela volta vazia mas ela vai direcionada para aquilo que lhe foi ordenada e vai prosperar essa palavra seja de cura seja de prosperidade seja de transformação libertação ou salvação não importa qual seja o problema a diversidade que você venha a passar se você confia acredita acredita teme treme sobre esse Deus Deus ele vai fazer você colher frutos bons Deus ele vai manifestar a sua glória a sua misericórdia sobre a sua vida mas é importante que você permaneça na presença de Deus nem sempre os desertos ou as lutas elas vão permanecer Deus Deus ele é quem coloca limite em tudo Deus é quem coloca termo em tudo por isso a importância de permanecermos firmes e fiel a esse Deus maravilhoso pois quando você medita na palavra de Deus Deus ele fala para Josué quando Josué se depara diante de uma situação Josué se sente sozinho mesmo estando no meio de um grande povo uma grande nação caminhava rumo a terra prometida mas havia ali Moisés Moisés era a segurança daquele povo Moisés era aquele que trazia a resposta de Deus para o povo caminhar mas Moisés morre e fica ali Josué a mercê achando que Deus iria desamparar e Deus vem até Josué e diz levanta tem bom ânimo porque eu sou contigo como fui com Moisés também serei contigo agora Deus ele fala é para Moisés para Josué ele diz não aparta da tua boca o livro guarda no teu coração quer dizer a palavra de Deus a Bíblia quando nós guardamos ela no nosso coração quando nós praticamos vivemos confiamos ela traz bons resultados muitas pessoas estão dentro de igrejas mas poucos são os resultados porque elas deixam de observar as escrituras a palavra de Deus e a palavra de Deus é a certeza do cumprimento da promessa de Deus na minha vida isso é importante na nossa vida se você quer ter uma vida em comunhão com Deus se você quer ser uma pessoa que venha ter bênçãos milagres para contar você deve permanecer firme na palavra de Deus firme nos caminhos de Deus não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda no livro de Salmos Salmos capítulo 1 nós vamos começar no Salmos capítulo 1 um Salmos muito conhecido diz assim bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios então você já é feliz você já é uma pessoa feliz quando você não anda no conselho do ímpio você não anda no conselho de pessoas que não tem nada com Deus você não anda no conselho de pessoas que não tem comunhão com Deus qual é a associação entre o Deus e o diabo entre o céu e o inferno nenhuma não há nenhuma sociedade então não tem para que eu ficar buscando conselho com pessoas que não confessam a mesma fé que eu eu não posso aceitar um conselho de uma pessoa que não tem o entendimento de Deus eu sabendo que Deus é grande sabendo que Deus ele é o todo poderoso pois nas suas mãos está a força e o poder e tudo o que nós precisamos a saída para todos os problemas mas mesmo assim muitas pessoas elas estando dentro de uma igreja elas procuram conselhos fora procuram conselhos em benzedor procuram conselhos em cartomante procuram conselhos nos signos estão sempre procurando um conselho sempre procurando uma resposta para alguma coisa e a Bíblia diz que nós não devemos nós não devemos tomar ou andar buscando esse conselho eu estou deixando de depender de Deus eu deixo de depender de Deus porque muitas pessoas acabam padecendo pessoas elas sofrem com problemas ela é apanhada por uma situação seja na saúde ou na vida financeira e ela ela tem uma resposta ela tem uma primeira resposta e talvez a primeira resposta que você recebeu é que não tem jeito talvez a primeira resposta que você recebeu do médico é que não tem saída talvez o primeiro conselho que te deram olha aproveita aproveita o tempo que você tem talvez disseram olha pro teu casamento não tem jeito pra tua família não tem jeito e te aconselharam a largar abandonar tudo abandonar até mesmo o caminho de Deus olha a melhor coisa que você faz é levar tua vida de qualquer jeito mesmo isso é um conselho de ímpio ou talvez até o conselho que a pessoa te deu vindo de um médico de uma pessoa que tem entendimento naquela área ela tentou te ajudar mas por não ter essa comunhão essa conexão com Deus é o limite dela então aqui Deus está dizendo bem aventurado feliz o homem que não anda no conselho de ímpios então não fique buscando conselho de pessoas que não tem comunhão com Deus sabe e as vezes infelizmente até mesmo pessoas que estão dentro da igreja vão nos aconselhar errado as vezes pro seu próprio interesse ou até mesmo ou você acha que na igreja não existe inveja ou você acha que na igreja só tem gente boa você acha que todo mundo que está na igreja é gente boa você acha que a bíblia fala que quando os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus satanás também veio Jesus disse aos discípulos um de vós é satanás então as vezes por isso que você deve filtrar muito o que você ouve você deve filtrar muito porque tem pessoas que mesmo ela estando dentro da igreja ela não tem comunhão com Deus o conselho dela é pior do que o conselho do ímpio é pior do que o conselho do ímpio porque sabe que se você colocar a palavra de Deus você buscar conselho nas escrituras buscar conselho de Deus através de uma fé de uma oração de uma busca Deus vai te dar uma saída veja que Salomão quando ele foi ungido a rei ele se preocupou ele se preocupou como que eu posso governar tudo isso meu pai governava com braço forte com sabedoria mas eu não passo de um menino e veja que ele havia ali muitos magistrados havia ali uma comissão muito grande que poderia levar ele a um conselho mas ele preferiu não ele buscou a Deus a Bíblia fala que ele subiu no monte ofereceu a Deus ali a sua oferta ele deu a Deus o seu melhor e Deus na madrugada aparece pra ele ele queria uma resposta de Deus ele queria um conselho ele queria uma saída pra poder governar aquele país e Deus aparece pra ele e diz pede o que você quiser e Salomão disse eu quero sabedoria eu quero sabedoria pra que eu não precise buscar conselho no ímpio pra que eu não precise ficar buscando o conselho de quem não tem comunhão com o Senhor então o homem de Deus a mulher de Deus ela está sempre buscando na oração na palavra de Deus sempre buscando Deus me dar sabedoria me dar uma direção e diz assim bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores quer dizer não anda no caminho dos pecadores eu não vou andar no mesmo caminho que eu as vezes a pessoa olha tem pessoas que ficam chateadas mas tem 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 certas ocasiões que eu não não vou porque eu sei que aquele caminho que estão andando não agrada a Deus não tem porque eu estar lá não tem pra que eu estar lá se eu sei que não vai agradar a Deus e muito menos não vai me edificar nada não que eu seja melhor que alguém não eu sou menor e pior que todos mas por isso sabendo da minha natureza eu prefiro não entrar no caminho dos pecadores eu prefiro não caminhar nesse caminho não eu prefiro não entrar nesse caminho eu prefiro evitar a Bíblia diz que nós temos que fugir da face do mal então se a Bíblia me diz que eu devo desviar para que eu vou ficar me envolvendo me misturando então primeiro passo a Bíblia diz quem é carne é carne quem é espírito é espírito eu ando com quem é espírito a pessoa que está na carne não pode andar comigo não tem nada a me oferecer se quiser aprender quiser um ensinamento um conselho estamos aqui mas para isso para que a pessoa também venha desviar do caminho do mal do caminho do ímpio do caminho do pecado porque isso leva a pessoa à desgraça à miséria à destruição e você se torna uma pessoa como todos que vivem reclamando vivem murmurando porque você pega o mesmo costume dessas pessoas olha começa o seu dia logo de manhã já coloca o teu caminho no caminho de Deus ou melhor se coloque no caminho de Deus com a oração leia a palavra de Deus nem que seja ah pastor eu tenho tanta pressa eu saio apressado poxa levanta um pouquinho mais cedo levanta cinco minutinhos só mais cedo tira cinco minutinhos lê uma palavra faz uma oração e pede para Deus que esse dia o Senhor me leve para o caminho correto me dê um dia abençoado me livra da face do mal me livra da inveja me livra de pessoas sanguinárias então a pessoa ela começa a depender de Deus a se alimentar de Deus e aqui Davi o salmista ele está nos dando um conselho para que nós tenhamos uma vida plena quando eu falo vida plena estou falando de uma vida abençoada eu estou falando de uma vida de prosperidade uma vida de saúde uma vida de paz longevidade e diz antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite então veja aqui qual que é o prazer das pessoas olha você se você andar aqui na cidade aqui ou qualquer outra cidade você vai ver muitas igrejas todas quase vazias agora você passa em qualquer boteco está cheio qualquer rodinha está cheio por quê? porque o prazer desse povo é isso o prazer dessas pessoas é estar ali bebendo sabe e destruindo a sua própria vida eles escolheram aquilo ali e nada contra cada um escolhe e faz o que é da sua vida mas é o prazer veja que os filhos das trevas eles levam tão a sério a destruição da sua alma que eles têm prazer de destruir prazer de estar nos vícios prazer de estar nas drogas prazer de estar na desgraça do mundo lá fora que pra eles é alegria aí eu falo que eu sirvo a Deus mas eu não tenho prazer eu não tenho prazer de estar na presença de Deus eu não tenho prazer de ler a palavra eu não tenho prazer muitas vezes de ir à igreja a pessoa fala que ama a Deus mas quando fala de ir à igreja ela sabe não tem esse prazer porque as vezes o prazer dela está em tudo menos em Deus e como que pode uma pessoa vencer como que pode uma pessoa que se diz dependente de Deus se eu não tenho prazer nisso ó primeiro pra você entender na vida na nossa vida aqui a sua vida ela só funciona se você tiver prazer naquilo que você faz se você tem prazer no seu trabalho se você tem prazer com a sua família se você sabe você ama aquilo ali aquilo vai prosperar agora se você faz por fazer e é o que acontece muitas vezes as pessoas servem a Deus por servir vão à igreja porque disseram pra ela que é bom mas ela nunca se interessou em conhecer a verdade nunca se interessou em abandonar a vida errada pelo contrário ela não sabe quem ela é agora não porque eu tenho um tempo que eu eu deixo mas eu tive pessoas na igreja que durante quatro anos quatro anos estiveram comigo e eu vi que a pessoa não evoluía eu pensei mas são pessoas inteligentes pessoas que tem uma formação pessoas mas elas não sabiam o que elas eram elas não sabiam se elas eram se elas serviam ao Senhor Jesus único ou ainda ficavam pagando promessa ou ainda fazia novena dezena e eu chamei e falei olha vocês estão há tanto tempo na igreja vocês estão perdendo tempo vocês não desceram as águas vocês não foram batizados com o Espírito Santo vocês sabe vocês não assumiram sabe aquilo que Deus deu pra vocês vocês não fazem parte não estou falando do membro da igreja mas do corpo de Cristo você não sabe o que é mas por que que a pessoa não consegue escolher porque ela vai à igreja ao domingo e durante a semana ela busca conselho com o ímpio anda no caminho dos pecadores do escarnecedor se detém fica a roda dos escarnecedores não tem como Deus trabalhar na vida de uma pessoa dessa vai passar a vida toda naquele chove não molha nunca vai ter uma vitória nunca vai ter uma conquista completa que diga foi Deus quem fez a minha vida e aí observa a vida de quem anda na presença de Deus mas como que pode como que pode essa pessoa olha as coisas para ele é mais fácil não é fácil é a promessa de Deus a promessa de Deus ela é para quem vive essa fé ele diz assim antes do seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite medita de dia e de noite quando você olha você não busca conselho de ímpio você não entra no caminho dos pecadores não senta na roda dos escarnecedores e você medita na palavra de dia e de noite agora olha só a recompensa acho que muitas pessoas leem essa passagem mas não entendem quando eu abandonei abandonei o vício abandonei as drogas abandonei a vida que eu vivia lá fora eu tirei tudo aquilo que era do mundo e passei a viver uma vida com Deus então existe uma promessa para quem mata a velha criatura o homem carnal a natureza adâmica e passa a viver a natureza genuína passa a andar no caminho de Deus então olha só a recompensa que tem quando eu olho e vejo que a minha vida que eu levava era errado quando eu entendo o que eu fazia desagradava a Deus e passei agora a buscar conselho em Deus passei a andar nos caminhos de Deus passei a me assentar na congregação ouvindo a palavra de Deus aprendendo de Deus agora olha só a recompensa versículo 3 diz ele é como a árvore plantada junto as correntes de água que no devido tempo dá o seu fruto cujo folha cujo folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido e tudo quanto ele faz será bem sucedido toda pessoa que diz que serve a Deus tudo que ela faz tem que ser bem sucedido toda pessoa que medita na palavra de Deus toda pessoa que não busca conselho toda pessoa que se desvia do mal toda pessoa toda pessoa que serve a Deus com integridade com temor com tremor com sinceridade com verdade ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro nós temos aqui atrás do terreno da igreja aqui nós temos um riachinho um córrego que passa aqui as árvores que estão plantadas ali tem algumas que estão quase dentro da água pode vir a seca que vier essas árvores continuam verdes a folha dela não murcha está sempre bonita está sempre ali sabe a perfeição mas por quê? porque ela está plantada junto com as águas a sua raiz toca nas águas correntes está sempre sendo regada e quando você é comparado com essa árvore o rio é o Senhor Jesus o rio é a palavra de Deus é o caminho de Deus então eu estou eu fui plantado ali estou sendo constantemente regado a Bíblia fala mesmo que venha a seca mesmo que venha o deserto assim mesmo eu continuarei sendo regado continuarei recebendo esse alimento que vai fazer permanecer com as folhas verdes e no tempo certo vai o quê? vai dar frutos isso aqui isso aqui não é um conto de fada isso aqui não é uma fábula não é uma história é a palavra de Deus dizendo olha se você se você tiver plantado na palavra de Deus no caminho de Deus se você se alimenta se você sacia a tua sede com essa água que é o Senhor Jesus olha você pode vir o deserto pode vir os problemas que você vai continuar produzindo frutos é a recompensa de quem serve a Deus porque se fosse para vivermos da mesma forma então para que que nós estaríamos na igreja para que nós iríamos buscar nos privar de muitas coisas que nós sabemos vamos ser sinceros eu falo sempre o mundo lá fora chama atenção sim mas eu vou me privar disso para que a minha alma se fortaleça e se alegre com Deus e para que isso aqui venha a se cumprir na minha vida para que no devido tempo eu venha a ter frutos para colher e ele diz ele é como a árvore plantada junto a corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cujo folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido e tudo quanto ele faz será bem sucedido eu quero que você guarde isso quem serve a Deus quem teme a Deus quem anda no caminho de Deus quem é fiel a Deus tudo o que faz é bem sucedido tudo o que faz é bem sucedido olha pode vir ah mas é eu estou eu estou carregando uma cruz uma sina não tudo o que faz é bem sucedido tudo o que faz tudo o que você vai fazer agora é óbvio você está fazendo na vontade de Deus você está buscando de Deus isso é do agrado de Deus é da vontade de Deus porque se você é uma árvore plantada quem rega as suas raízes é o próprio Deus quem faz você dar fruto é o próprio Deus no devido tempo e ele diz os ímpios não são assim são porém como a palha que o vento dispersa por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos então aqui fala também que o ímpio aquele que anda contra a vontade de Deus não é assim não vai ser bem sucedido não vai conseguir se assentar na mesa do justo não vai não vai estar na congregação podemos falar também aqui da salvação porque as pessoas elas vivem como se nunca fosse morrer e esquece do principal esquecem da sua alma de alimentar a sua alma esquecem do Deus vivo Deus grande então veja que Deus ele coloca nesse salmo o salmista coloca aqui duas pessoas o que serve a Deus o que não serve o que serve tudo o que faz é bem sucedido o que não serve o que não serve não vai ser assim quer dizer não vai ser bem sucedido não vai prosperar pelo contrário pelo contrário vai dispersar vai desaparecer e diz assim pois o Senhor conhece o caminho do justo mas o caminho do ímpio perecerá Deus conhece o meu caminho conhece Deus conhece o seu caminho Deus conhece o teu coração conhece Deus ele conhece e olha como eu falo como eu falo não como a Bíblia fala se você se você anda no caminho de Deus você vai ser bem sucedido sabe qual o problema das pessoas o problema das pessoas que elas elas acham que prosperidade riqueza vem de trabalho vem disso vem de berço não prosperidade é dom de Deus riqueza é dom de Deus uma vida plena é dom de Deus mude o teu coração você que é uma pessoa que vive com mágoa com ódio vive com raiva das pessoas vive com inveja das pessoas mude teu pensamento pra você comece a ser uma pessoa justa comece a agir com justiça que você vai ver se o teu caminho não vai mudar você vai ver se tudo não vai começar a dar certo na tua vida comece a viver pela palavra de Deus que você vai ver se a tua vida ainda não vai dar certo em tudo que você fizer agora tem que andar no caminho de Deus no livro de salmos ainda salmos 112 eu quero compartilhar com você salmos 112 diz assim ó bem-aventurado o homem que teme é o Senhor de novo feliz feliz é o homem que teme a Deus o homem que teme a Deus é feliz sabe por quê? porque o temor é a certeza da sua existência olha não tem eu sempre digo pras pessoas olha você vem à igreja você aprende a palavra de Deus agora o praticar é você lá fora é você e Deus é você saber que aonde você vai eu não vou estar mas os olhos de Deus vão estar lá contigo e nada passa despercebido aos olhos de Deus sabe às vezes eu não entendo as pessoas dizem pastor mas olha eu fiz isso eu fiz aquilo eu falo mas a Bíblia diz a Bíblia diz que eu serei feliz serei abençoado se eu temer a Deus se eu andar no caminho de Deus se eu viver essa fé e Deus não pode mentir Deus não pode eu não acredito que Deus tenha os seus preferidos não ele tem aqueles que teme a ele aqueles que tem agradado que são sinceros com Deus não estou falando de perfeição não estou falando de pessoas perfeitas que não existe pessoas perfeitas estou falando de pessoas sinceras eu sempre digo olha procure andar com pessoas sinceras que a sincera nunca vai te agradar a pessoa sincera ela sempre vai dizer o que você não quer ouvir e as falsas as pessoas falsas vão dizer o que você quer ouvir a sincera vai dizer o que você precisa ouvir e com Deus é assim Deus ele vê em nós isso quando Deus falamos de sinceridade falamos de temor falamos de Davi Davi uma pessoa que teve uma sinceridade de muitos erros porém de uma sinceridade tremenda que agradou a Deus Davi não vivia de aparência Davi vivia devido ao impulso do ser humano às vezes caia em situações pecava errava como fez mas quando ele caia em si se arrependia rasgava suas vestes se prostrava ao chão se lamentava com sinceridade não era lágrima de crocodilo então esse é o temor de Deus esse é o temor de Deus é a pessoa quem teme a Deus é uma pessoa feliz é uma pessoa abençoada a pessoa que teme a Deus é uma pessoa que tem a dar tudo na vida dela tudo dá certo na vida dela e diz assim bem aventurado o homem o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos se alegra tem prazer no mandamento de Deus a pessoa tem prazer de fazer a vontade de Deus tem prazer de andar no caminho de Deus tem prazer de se desviar do mal essa pessoa é feliz essa pessoa é a pessoa que vai conquistar e diz a sua descendência será poderosa na terra será abençoada a geração dos justos na sua casa há prosperidade e riqueza olha aí estamos falamos do salmo primeiro mas aqui no salmo 112 estamos falando da mesma coisa aqui no salmo 112 o salmista traz de novo o conselho de que quem teme a Deus vai prosperar quem teme a Deus vai ter uma vida plena quando eu falo prosperidade não somente riqueza valores dinheiro não porque muitas pessoas tem isso mas não tem felicidade não tem paz não tem uma família não tem uma saúde quando falamos dessa riqueza dessa prosperidade falamos de tudo tanto financeiro como família como saúde em tudo isso Deus quer nos proporcionar isso se tem alguém que quer ver você bem esse alguém é Deus e acredite ele ele deseja ver você bem diferente de muitas pessoas que dizem que quer ver você bem mas quando você está bem se sente com inveja se sente sabe até se afasta eu falava outro dia quando você começa a conquistar as pessoas se afastam de você porque elas mas como é que pode como que pode fulano crescer e eu não crescer mas talvez o coração a diferença tá no coração no temor no servir a Deus no caminhar com Deus ao invés de reclamar eu vou confiar em Deus ao invés de murmurar eu vou orar eu vou buscar conselho na palavra de Deus eu vou meditar na palavra de Deus eu vou buscar edificar minha vida e não destruir a minha vida se eu tenho se eu passo por uma luta que todos nós passamos se eu passo por uma luta o que eu faço eu não vou eu vou evitar eu evito conversar com pessoas que eu sei que é negativa que eu sei que é pessoas que são elas emprestam a boca pro diabo pra colocar derrota então eu evito o próprio Senhor Jesus o próprio Senhor Jesus ele andava no meio da multidão mas em alguns momentos sabe o que ele fazia a Bíblia diz que Jesus se retirava pro monte se afastava Jesus não queria ver ninguém Jesus subia ficava lá em cima falando com Deus com o Pai sabe e pra voltar de lá renovado e as vezes é isso que acontece as vezes em vez de você ficar nesse fervo como diz é se retirar pra presença de Deus pro seu quarto a orar a meditar na palavra de Deus e ele diz na sua casa há prosperidade e riqueza e a sua justiça permanece pra sempre então Deus é justo a justiça ela permanece pra sempre o que é a justiça do homem o homem justo é o que? é aquele que não aceita a coisa errada não aceita injustiça tá sempre procurando fazer usa com misericórdia usa com mansidão com paz tá sempre procurando apaziguar é essa pessoa que não julga as outras talvez a pessoa são coisas pequenas mas ela julga ah mas por que fulano não fez isso ah mas por que fulano não fez aquilo outro ah mas ele podia ter ido podia não ter ido podia ter feito podia não ter feito podia ter falado podia não ter falado então é aquela pessoa que tá sempre querendo se colocar no lugar da outra quando ela tem que se colocar no lugar dela e aí vem os problemas porque o diabo ele não entra com a legião de demônios na vida das pessoas olha quem me acompanha sabe que nós trabalhamos com libertação e eu já atendi pessoas e ela vinha manifestar e ter legiões ter treze mil demônios ter trinta mil demônios e eu vejo que pessoas as pessoas mas como pode ter tanto tanto mal na vida de uma pessoa dessa e não entrou uma vez só entrou sabe o que entrou com pensamento com a palavra com disse me disse o diabo ele não precisa de uma brecha muito grande ele vai uma fenda ele vai abrindo e vai abrindo e quando pensa que não essa casa tá cheia de maldição por isso é importante você cuidar procurar sempre andar com justiça procurar sempre andar com justiça evita se tem pessoas que falam dos outros evita essa pessoa essa pessoa ela pode até estar na igreja mas ela não é uma pessoa boa ela não é uma pessoa de Deus se ela tá sempre falando mal dos outros sempre conselho é uma coisa e falar mal é outra colocar dúvida é outra então a justiça do homem deus vai sempre permanecer a justiça a quem é justo vai permanecer com essa com essa benção que diz na sua casa a prosperidade a riqueza e a sua justiça permanece pra sempre ao justo nasce luz nas trevas e ele é benigno e misericordioso e justo então quando você é uma pessoa justa ainda que você esteja passando por problemas estamos falando de uma justiça divina porque a bíblia diz que não há um justo sequer somos justificados na palavra de Deus somos justificados no nome de Jesus então quando eu busco isso e faço ando nesse caminho Deus ele traz a sua luz pra iluminar a minha vida iluminar os meus caminhos me dar discernimento então veja que nessa passagem nós entendemos o que? que toda vitória toda conquista toda prosperidade depende do que? de uma vida plena com Deus de uma vida com comunhão com Deus eu sempre digo olha, não quebre regras existe critérios existe princípios que se forem quebrados você não vence isso em tudo na nossa vida pra nossa salvação qual é o princípio? qual é a regra pra mim ser salvo? primeiro eu preciso crer no Senhor Jesus como meu salvador eu preciso acreditar que ele tomou na cruz do calvário todos os meus pecados eu preciso aceitar ele como meu único e suficiente salvador descer as águas sepultar velha criatura e nascer ali uma nova criatura com um novo pensamento com temor tremor e que tenha prazer de andar com Deus prazer viver uma vida justa daquele dia em diante e buscar todos os dias meditar na palavra de Deus isso vai ser vida pra mim isso vai ser vida então eu tirei a mágoa tirei o ódio não tenho mais inimigo eu não tenho inimigo eu sei que muitas pessoas me tem por seus inimigos perdendo tempo porque não é meu inimigo é inimigo do Deus que me chamou do Deus que me escolheu seja o diabo que se levanta que tenta querer o meu mal tenta me tirar do altar tenta me fazer não é meu inimigo ele é inimigo de Deus porque Deus diz serei amigo dos teus amigos inimigo dos teus inimigos Davi entendia muito bem isso Davi quando ele ele teve a oportunidade de matar o rei ele disse não longe de mim tocar no rei saber se Deus ainda não é com ele então quando Abissalão filho de Davi ele tomou o reino Abissalão ele fez ali ele começou a dar uma de bonzinho Abissalão começou a dar uma de bonzinho tratar todo mundo bem pra que? pra juntar um povo sabe? como diz um fã clube pra ele e quando ele juntou ali o que que ele fez? ele procurou matar o seu pai o seu pai fugiu podendo ele matar fugiu fugiu e quando veio a notícia que Abissalão tava morto Davi chorou Davi se lamentou Davi e perguntou mas senhor como o senhor tá lamentando por alguém que queria a tua morte ele dizia ah meu filhinho ah meu filhinho o coração do homem de Deus o coração do homem de Deus ele tá sempre porque sabe que você não é inimigo você quando você tem alguém como seu inimigo e aquela pessoa é de Deus seu inimigo não é aquela pessoa seu inimigo é o próprio Deus então muitas pessoas não entendem isso olha se você é de Deus se preocupa não se fulano mexe com macumba com magia negra eles não são teu inimigo teu inimigo teu inimigo não eles são inimigos de Deus de Deus Deus é o seu amigo você anda na na presença dele você teme a ele você anda no caminho dele você se desvia do mau caminho você não senta na mesa do escarnecedor você procura andar com justiça isso é o suficiente pra você ter uma vida abençoada e diz na sua casa há prosperidade então vai haver prosperidade na tua casa vai haver saúde vai haver paz vai haver harmonia vai haver alegria em nome de Jesus então se você ainda não anda no caminho de Deus talvez você é aquela pessoa que olha vive buscando conselho vive na casa dos outros pedindo conselho vive na casa do parente que não tem nada com Deus olha o maior fracasso dos crentes é isso ele vive em roda ele vive em conversinha que não edifica em nada quando em vez de buscar conselho tá lá jogando conversa fora então busque conselho ninguém pode te aconselhar busque ajuda ninguém pode te ajudar e qualquer pessoa que venha no meio dessa conversa mudar o rumo dessa conversa querer levar pra outro lado falar mal dos outros levante e saia levante e saia pra que você não venha por esse fato perder a sua benção seja como uma árvore plantada junto ao ribeiro plantada não pode tirar se tirar ela morre se você sair da presença de Deus você morre se eu sair da presença de Deus eu morro por isso que as pessoas estão morrendo as pessoas estão morrendo espiritualmente porque elas foram arrancadas elas se arrancaram da presença de Deus nesse domingo eu quero convidar você pra estar conosco às sete da manhã aqui na nossa sede em Ascurra Santa Ceia Santa Ceia e também eu quero ungir todas as pessoas com o azeite das boas ideias pra que Deus venha te dar discernimento se você quer conselho faça que nem Salomão vamos buscar em Deus esse conselho tá certo? hoje o nosso café com Deus todo especial vai pro seu Vanir que tá completando aí mais um ano de vida né que Deus abençoe seu Vanir nosso obreiro né completando aí mais um ano de vida em o nome do Senhor Jesus que Deus possa aí abençoar tá trabalhando né sexta-feira tá trabalhando que Deus abençoe o Senhor e toda a família em o nome do Senhor Jesus tá certo? prepare aí o seu copo com água prepare aí sua peça de roupa em nome de Jesus vamos falar com Deus vamos falar com esse Deus maravilhoso Senhor nosso Deus e nosso Pai ó Deus em o nome do Senhor Jesus eu entro na tua presença nesse momento e oro meu Deus pela vida de cada pessoa nesse momento meu Pai que acompanha essa oração pessoas meu Pai que se encontram tristes aflitas angustiadas pessoas que se encontram sem uma direção meu Pai sem saber que decisão tomar pessoas que se encontram no fundo do poço no lamaçal desenganado pela medicina vivendo abaixo de remédios fortes medicamentos controlados pessoas meu Pai que vem padecendo por médicos equipes médicas não conseguiram diagnosticar esse problema e o quadro clínico dessa pessoa vem se agravando dia após dia mas ela meu Deus nesse momento acompanha essa oração o Senhor levou até ela essa oração então que através dessa palavra que sai agora do suar da minha voz meu Pai que sai o teu poder agora e comece a penetrar no mais profundo dessa alma meu Deus a ponto de transpassar meu Deus os ossos a medula e remover esse mal remover essa doença essa enfermidade meu Deus em o nome do Senhor Jesus eu te peço estende as tuas mãos poderosas visita essa pessoa agora que se encontra acamada no leito de dor meu Deus dores insuportáveis cura meu Pai arranca essa dor agora essa mãe que chora pelo filho que se encontra nos vícios nas drogas o marido que foi embora de casa meu Deus em o nome do Senhor Jesus essa pessoa que levantou cedo meu Pai e o pensamento dela é tirar a própria vida é não mais viver porque ela se sente rejeitada ela se sente meu Pai desprezada sem valor nenhum então visita essa pessoa agora e manifesta o teu poder a tua glória meu Pai em o nome do Senhor Jesus dá ânimo meu Pai abre portas que estão fechadas esse que tem uma causa na justiça eu declaro essa causa ganha portas que se abram na vida financeira meu Deus em o nome do Senhor Jesus eu te peço visita cada pessoa agora meu Pai consagra esse copo com água coloca nessa água teu poder a unção de cura e de libertação quando essa pessoa beber dessa água que ela seja curada livre de todo esse fragelo em o nome do Senhor Jesus amém e graças a Deus graças a Deus beba dessa água em nome de Jesus e seja curado seja livre seja liberto em nome de Jesus eu determino que Deus eu determino que Deus já venha tido abençoado a sua vida olha guarda essa palavra guarda o conselho que o Espírito de Deus deu pra gente nessa manhã guarda porque isso vai ser vida pra você isso vai ser prosperidade vai ser saúde vai ser justiça vamos consagrar deixa eu consagrar o azeite das boas ideias e domingo domingo eu vou estar entregando também esse azeite deixa eu ver se tá aqui tá aqui embaixo aqui olha aqui aqui tem os aqui são os os vidrinhos vão colocar o azeite aqui e você vai levar pra sua casa vou mandar lá pra dona Maria pra dona Fátima pra todo o Brasil onde tem pessoas que acompanham e acreditam no Deus que nós pregamos por isso eu quero convidar você junto comigo agora pra gente consagrar esse azeite em nome de Jesus Senhor meu Deus e meu Pai ó Deus em nome do Senhor Jesus consagra o azeite das boas ideias Salomão pediu sabedoria Senhor eu te peço coloca nesse azeite sabedoria coloca boas ideias meu Deus talvez essa pessoa só tenha tido ideias ruins talvez a ideia que ela tenha tido é de separar de abandonar a família de viver nas drogas de cair nesse mundo meu Deus em nome do Senhor Jesus consagra esse azeite coloca o teu poder a tua virtude meu Pai nesse azeite e quando tocar no alto da cabeça dessa pessoa que ela seja curada livre se porventura existe um espírito amarrando trancando cegando essa pessoa que ela seja livre e liberta meu Pai eu te peço em nome do Senhor Jesus pois eu consagro o azeite das boas ideias nos próximos cinco domingos meu Pai teremos discernimento sabedoria boas ideias que vão fazer o nosso caminho prosperar de forma grandiosa em nome de Jesus amém e graças a Deus graças a Deus domingo você pode estar com a gente sete horas da manhã aqui na nossa sede em Ascurra sete horas aqui em Ascurra ou então às nove e meia da manhã em Indaial se você é de Indaial esteja conosco nesse domingo às nove e meia da manhã Santa Ceia estaremos entregando o azeite das boas ideias talvez você uma pessoa que fala poxa eu não sei mas eu não tenho ideia pra nada eu não tenho ideia pra nada eu não sei o que faço então domingo agora eu quero que você venha buscar um pouco desse azeite pra Deus te dar sabedoria pra Deus te dar discernimento em o nome do Senhor Jesus tá certo?